A partida foi no ginásio de esportes Neibraga e Marechal Cândido Rondon. O primeiro gol saiu com menos de dois minutos de jogo. Zé Marques marcou o primeiro para o Marreco. E um minuto depois, o segundo gol foi anotado para Teixeira, camisa 9 do time. Com 12 minutos de jogo, Pedrinho descontou para os donos da casa. E em um primeiro tempo inspirado para o Marreco, Amadeu fechou o placar da primeira etapa. Na segunda, mais rede balançando logo no início. Japa marcou o quarto da equipe sudoestina após uma roubada de bola. Dois minutos depois, Douglas Capa fez o dele. Novamente Capa marcou o sexto. Vitor marcou o sétimo. E depois, novamente Japa marcou o oitavo com gol vazio. Final 8 a 1, Marreco. Com a vitória, a equipe beltronense chegou a 11 pontos em vigésimo colocado na tabela de classificação.